Sejam muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola dessa terça-feira ensolarada no Rio de Janeiro, véspera da final da Taça Guanabara, que você assiste na tela da banha. Então vamos combinar, amanhã, 9 da noite, joga 9 e 10, mas 9 da noite, todo mundo vai botar pra despertar aí o celular, vai escrever no papel de pão, vai botar no ímã de geladeira, vai botar no grupo, da família, da fofoca, do colégio, final da Taça Guanabara, Fla-Flu na tela da banha, vamos explodir a audiência, vamos bater o recorde do recorde. CHN, vovó. Demais. O pessoal da Finesse demora mais gente lá. É, é isso aí, Donos da Bola começando. Daqui a pouco eu vou dar uma dica. Vocês gostam de sertanejo? Gostamos, GV. Gostam de Maraíza? Daqui a pouco tem uma dica, já pode cortar e mandar pra agência, que é o extra isso aqui, tá? O Stephanie e o Luiz. É, pra quem quer ir, e na hora que eu te beijei, todo mundo, daqui a pouco, quer ir no chão da Maraíza? Então fica aí que daqui a pouco tem dica. E tem muito futebol. Então silêncio, Pedrinho. Estava de férias, tomou o que? Maracujá? Cadê a trilha? Aquelas coisas? Eu, hein? Aí, obrigado. Cadê algum silêncio, negócio? Tudo bem que o Flamengo perdeu. Olha só. É isso, meu filho, calma. Tá tendo treta na porta da Gávea, daqui a pouco o André vai dar entrevista. Se tudo funcionar, a gente vai botar do Ninho do Urubuja, porque a Gávea é o véio aqui, né? Em 2004. GV. Bom, muita coisa pra gente falar. O pessoal que tá ligado com a gente no YouTube da Band Rio, fortalecendo sempre, participando do chat, aquela provocação. amanhã tem Manamano. Já que o Manamano com o Vasco viralizou, todo mundo deu que viralizou. É. O Manamano, ele é maluco, bota aí, não sei. Toma umas porradeiras. É, normal, pô. Normal. Toma aqui pra isso, né, Biba? É isso. Faz parte. Amanhã tem Manamano, Fla-Flu. Aqui, Flamengo, Vasco foi 6x6. Aí você vai falar assim, ai, mas só tem 11 no campo aí. O treinador é o quê, o treinador? Eu, hein? Então deu 6x6. O outro Manamano, amanhã nós vamos ver. É isso mesmo, é. Amanhã nós vamos ver como é que vai ficar esse Manamano entre Flamengo e Fluminense. Enquanto isso, enquete na tela. Ih, rapaz. O Hebert Rich. O Hebert Rich, ele é Vasco. Eu falo todo dia aqui. Ele tá fazendo uma campanha pra ter crise no Flamengo. Foi ele que mandou os caras pra lá hoje, pra pôr do Ninho. Tenho certeza. Sacanagem. Olha aqui. Fla-Flu pode derrubar o Vitor Pereira, sim ou não. Muito boa tarde, Flávio Amendo, o bigode de Nescau. Mais maneiro que tem. Tudo bem, GV? Boa tarde pra você. Boa tarde, John Lidton. Prazer estar contigo aqui. Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando os donos da bola. Não. Não pode derrubar o Vitor Pereira. E não vai derrubar o Vitor Pereira. Isso é uma vontade ou uma percepção? É uma informação. Não vai derrubar o Vitor Pereira. A não ser... Ele for 5x0? Aí é um outro departamento. Aquele jogo 5x6, 7x0, aí pode ser aquele cara. Mas não tem outro departamento aqui, sim ou não? Então pra mim é não. Até porque eu não acredito que o Flamengo vai perder de 4x5x0. Então a informação que eu tenho é que o Vitor Pereira não cai independente do resultado de amanhã. O senhor foi desmerecer o Mancha Sergipe? Quase que o senhor se lasca. Não, mas ali era uma opinião. Aí é uma informação. O Mancha Sergipe quase que derruba o Batamorra. No fim das contas, o Glorioso tá lá na próxima fase da Copa do Brasil. Chorem aí, chorem. Ufa, ufa, né? Pode chorar, pode chorar. Pode chorar, pode chorar. Até empatar, até empatar. E meu Glorioso vai longe. Muito bem. Eu gosto disso. Eu gosto quando vira corte, Clebão. Aí a gente só aqui, pum, Donas da Bola. Pá. É lá, no Instagram. Sigam, arroba Donas da Bola. E esse é de verdade. Tem negócio de comprado não. Lá é tudo, pum, orgânico. Vai ver o alcance, já bateu 200 milhões de pessoas. Negócio de outro aí não. Que faz comentário. Negócio pra todo mundo ver que é feio. É, cheio de Mohamed. Vai lá e bota assim. M-O-H-A. Mohamed. Tamo de olho, campeão. João Lídio. Você gosta, né? Família Mohamed é grande. O que o cara tem de parentes na Arábia Saudita é brincadeira. É só Mohamed. João Lídio, então boa tarde. Tudo bem, jovem? Boa tarde, GV. Boa tarde, Flávio. Prazer estar aqui com vocês. Olha, se não pode pela... Não sei o que que é, mas tá bom. Ah, o Jônio é bravo. Jônio é bravo, tá. Obrigado, Pedrinho. Tamo junto, meu amigo. Gostei, gostei. Já não tem nada a ver com a personalidade do João. Jônio é bravo, é outra coisa. Mas se não pode derrubar pela informação do Flávio Amelo, que eu respeito muito a apuração dele, deveria. Um Fla-Flu perdido deveria derrubar o Vitor Pereira, sim. Porque não é só o Fla-Flu. O Fla-Flu ia ser a cereja do bolo que falta para coroar o péssimo trabalho que o Vitor Pereira vem fazendo à frente do Flamengo. São três títulos em que ele perde. Supercopa, Recopa, Mundial. E ele já perdeu a chance do título antecipado da Taça Guanabara. Ele agora, se perder para o Fluminense, amanhã na tela da Band, ele vai estar perdendo mais uma taça. Eu posso fazer uma pergunta rapidinho antes? Pra quem? Tati, pode ser, eu queria fazer para o João, pode ser para você também. Seguindo essa lógica do João, que já perdeu três títulos, vai demitir agora para quê? Para começar um novo trabalho para os próximos... E vai trazer quem? Então, a pergunta não é a primeira. Essa é a pergunta. Não, não. Eu, no meu ponto de vista, já que perdeu os três títulos, agora é hora de deixar o cara trabalhar. Só você tem a sua opinião no planeta. Ou não. Não, mas eu respeito o seu posicionamento. Agora, existe um planejamento de campeonato brasileiro, daqui a pouco começa a Copa Libertadores da América e vai se repetir o filme que aconteceu com o Paulo Souza. O Flamengo perdeu o brasileiro do ano passado porque o Paulo Souza não foi tirado a tempo. E conseguiu consertar a tempo porque o Dorival teve o discurso comprado pelos atletas. Do contrário, o Flamengo teria perdido a temporada toda passada, seria jogado no lixo. Não foi por causa de um homem chamado Dorival Júnior que fez jogadores jogarem. Eu acho que o momento é de dar tempo para ele trabalhar. O Flávio Amêndola acha que o momento, independentemente, é dar tempo para o Vitor trabalhar. Ou seja, deixá-lo no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. Só para torcer do Flamengo. Não vão vacalhar o chat, não. Só torcer do Flamengo agora. Eu sei que vocês estão com o dedinho. Espera aí. Você, torcedor do Flamengo, manteria o Vitor Pereira até o final da temporada mesmo tomando uma sova no Carioca? Sim ou não? Manteria sim? GV? Não manteria. Vamos agora. Enquanto eu vou aqui, voz do povo é a voz de Deus. Porque o Flávio Amêndola é o único ser humano, um baita de um ser humano, vivo, que tem a sua opinião. Mas... Vocês são trituradores de treinador. Vocês são trituradores de treinador. Não, eu discordo dessa afirmação, mas eu entendo você querer dar processo, dar trabalho a ele. Só que eu acho que já não tem mais jeito. A história da maionese, sabe quando a maionese desanda? Não tem como você botar um temperinho para fazer ela voltar ficar boa. Desandou, meu amigo. Um abraço, você vai ter que fazer uma nova maionese. Até porque eu não vejo nenhum outro cara no mercado para assumir o Flamengo. Pô, vocês estão bacalhando o meu chat, né? Pô, o Titi não está no mercado? Mas será que ele vai assumir o Flamengo? Então se eu dou no Flamengo vai estar um tripulou, o Vascaína assim, aí, mantém por 10 anos, renova por 5 anos. Isso é sacanagem. Está todo mundo comigo. Eu quero trazer vocês para a resenha. Ó, João Vidal. Estou em casa com o Covid e discordo radicalmente do Flávio. Fake news, porque o discurso dele na redação é de concordar comigo. Não vem com essa, não. Você pode desabafar para ele aqui, não. Não, o João Vidal, se você estiver falando isso, meu amigo, você é o verdadeiro do traíra. Ó o dedo, calma. Está faltando o dedo. Eu, hein? Fala, torcedor do Botafogo. Renova por mais 10 anos, o Pedro Henrique. Pô, estou querendo fazer um negócio legal com vocês, porque vocês ficam abacalhando o negócio. Também não vou falar mais nome sem ninguém. Eu, hein? Ô, Betis, você dá para ser Tati agora ou ainda estamos pegando a internet do Starbucks? Daqui a pouquinho. É que eles estão pegando... Vamos falar de Uribe. Vamos falar de Uribe. Flamengo está atrás do volante do Futebol Clube do Porto. Uribe, segundo o nosso grande Duarte, comentarei-se da nossa banda de news também. O penúltimo jogo... Foi o penúltimo jogo, Duarte, que ele fez gol? O penúltimo jogo ele fez gol pelo Porto. E o último jogo perdeu para o Rio Ave. Não. Gil Vicente. Gil Vicente, ele foi expulso. Que está ali na mesma... Foi expulso. Foi expulso. Quero saber dos senhores. Encaixa no Flamengo, porque o problema é suprir a falta do João Gomes. Ponto. Pode dar a desculpa que quiser. Ah, o passarinho, a grama é verde. O Flamengo precisa de alguém para fazer o boxe-to-boxe. Sim. Do João Gomes. É esse cara mesmo? É esse cara. É esse cara. Eu acho que se o Flamengo conseguir chegar a um acordo com ele, é uma bola dentro da diretoria. Por quê? Porque é um cara que tem todas as características que hoje o meio-campo do Flamengo precisa. É um cara que defende, é um cara que ataca, é um cara que, no meu ponto de vista, vai trazer um equilíbrio maior ao time do Flamengo. Ele já tem um pouco mais de 30 anos, 30, 31 anos. É colombiano. 30. Começou no futebol argentino, depois voltou para a Colômbia. E eu vejo ele como o substituto natural do João Gomes, diferente do Gerson, por exemplo. Tem 10 anos de diferença. Será que tem pulmão ainda para isso? Eu acho que tem. Tem? Eu acho que tem. Até pelo que ele vem jogando no Porto. Ele é titular do Porto. Então, assim, para você jogar nesse time do Porto aí, pode não ser um Real Madrid da vida, mas é um time que briga lá na Europa. É, time de... Então, eu acho que se chegar a um acordo, o Flamengo vai acertar e muito na contratação desse jogador, que para mim vai ser um cara que vai substituir muito bem o João Gomes. Ó, vou chamar a Tati Tavares, que já está ao vivo, para a gente saber tudo que está rolando no Ninho do Urubu, inclusive. Mas agradecer ao Duarte, que trouxe a galera aqui da turma de pós-graduação do Jornalismo Esportivo da Faixa. A galera está aqui no Espírito com a gente acompanhando. Beijo, galera. Estiveram lá na rádio com a gente, também vendo aquela loucura lá que a gente faz chamada Band News na área. Aqui a gente é um pouquinho mais sério, mas continua sendo uma semivarte. Bota lá na tela aí para a gente, Betis, cadê? Alô, Tati? Tati Tavares. Não, aí não. Aí ele ligou, eu vou dar tomada. Aê! Tati que está na porta do Ninho do Urubu. Tati Tavares, como é que está o clima aí? Eu tenho visto aqui no YouTube, no Instagram, que está um tumulto danado, pessoal balançando o carro de jogador, xingando o jogador, até demais. Como é que está o clima aí? Traga para a gente as novidades do Flamengo. Boa tarde, Tati. Oi, GV, Flávio, Johnny. Boa tarde para vocês, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Primeiro que o clima aqui é um sol para cada um, tá? Já de cara, muito calor em Vargem Grande, zona oeste aqui do Rio de Janeiro. O clima foi conturbado, uma manhã aí conturbada para o Flamengo. Um pouco mais de 30 torcedores vieram até aqui à porta do CT, protestarem pelo momento do clube, os últimos resultados. Vale destacar que a equipe do técnico Vitor Pereira foi vice da Supercopa para o Palmeiras, terceiro lugar no Mundial de Clubes, vice da Recopa Sul-Americana para o Independiente Del Valle. Perdeu o Clássico para o Vasco no final de semana, por um a zero, desperdição na chance de conquistar a Taça Guanabara com uma rodada de antecedência. Então, como vocês já sabem, o clima não é nada tranquilo por aqui. Esses torcedores, membros de torcidas organizadas que vieram até a porta do CT chegaram por volta das 7 horas da manhã. Ficaram até 9, 9 e 15 da manhã por aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui que o Alan está me sinalizando. Não tem nada por enquanto. Vamos à volta. Eles ficaram por volta de 7 até 9 e 15 da manhã por aqui. Tentaram conversar com alguns jogadores. É claro, o carro dos atletas entram no CT e aí ninguém é obrigado a abaixar o vidro. Gabigol, por exemplo, entrou, não abaixou o vidro, foi muito xingado e cobrado pelos torcedores que estavam. E o único que parou, abaixou o vidro e conversou com esses torcedores foi o zagueiro Léo Pereira, ele que nem está jogando, se recuperando de uma lesão na coxa. Conversou com esses torcedores durante um tempo, aquele diálogo de cobrança, pedindo para que o time melhorasse, e alguns torcedores lamentando a derrota para o Vasco e sinalizando bastante essa derrota no Clássico. Mas é aquilo, nenhum incidente, nenhuma briga generalizada, um protesto teoricamente pacífico por aqui. Eu vou... Vamos para o teste, né, Alain? Vem comigo. Vou tentar mostrar para vocês. Quando eu cheguei aqui no Ninho do Urubu, tinham cerca de nove viaturas da polícia. Agora tem cinco. O Alain vai mostrar mais ou menos para vocês. Tem uma aqui, outras três ali no canto, eles estão bem separados da polícia. Vou pedir para o Alain andar um pouquinho comigo, para a gente tentar mostrar a cavalaria também que tem por aqui. Vamos tentar andar um pouquinho mais rápido, Alain? Mostrar para vocês? Tem uma cabine da... Tem uma cabine não, uma viatura da polícia aqui. Vou tentar mostrar também a cavalaria. Enquanto isso, lembrando que o Flamengo vai enfrentar o Fluminense amanhã, clássico que virou final, né, já que não conquistou a Taça Guanabara no final de semana. Olha aí, Alain. Já não conquistou a Taça Guanabara no final de semana. Então, virou final porque basta um empate para o Flamengo ser o campeão da Taça Guanabara o primeiro turno. O Alain está mostrando aí para vocês a imagem da cavalaria da polícia que também está aqui. Policiamento reforçado porque o clube teme a qualquer momento mais torcedores, né, aparecerem para protestar. Lembrando que a equipe está lá dentro fazendo a última atividade antes aí, deixa eu sair da rua porque senão quem vai ser atropelado aqui sou eu, né, só um minuto. Lembrando que a equipe está lá dentro fazendo a última atividade porque tem o clássico contra o Fluminense na quarta-feira. Flávio e Dorilheu estarão lá na beira do campo para presenciar tudo isso. Então, não tem torcedor agora aqui. Policiamento reforçado porque a qualquer momento o time vai sair e aí pode chegar mais gente para tentar conversar com os atletas. Eu vou pedir para vocês se puderem colocar aí o diálogo do Léo Pereira com os torcedores para vocês terem uma ideia de como foi esse protesto. Desculpa o improviso porque a gente tem que andar mesmo, mostrar a cavalaria, mostrar a polícia, mostrar o que tem por aqui, mas o clima está calmo agora, mas amanhã foi conturbada. Beleza, GV? Beleza, Tati Tavares. Muita informação. Agora já deu uma apaziguada lá no clima do Ninho do Urubu. Quem anda acelerado são os cavalos, que o cara virou a câmera ali o que tira e caco de vidro que o cavalo largou no chão olhando a brincadeira. Os cavalos estão com medo, irmão. Campo minado, né? Campo minado. Tem que andar, ó. Olhando para o chão está cheio de caco de vidro para não cortar o pé. Vocês também reparam cada coisa, hein? Vocês não são fácil. Deixa o cavalinho fazer o totô dele em paz. Eu, hein? Bom, muita informação. Vamos por partes. A gente está com aquela separada lá, André, do Gabigol? Que o Thales estava na tela dele lá, o Thales Teixeira? Tem. Bota para mim, rapidinho, por gentileza. Aqui. Esse é do Instagram da Band, do Band Esporte, Esporte na Band. Ei, Gabigol, filho da Pi, vamos jogar Pi, vai tomar no Pi seus omissos do Pi. Torcedor do Flamengo gritando para o Gabigol que estava nesse carro preto lá. Flávio, o que você acha dessa situação aí? Ah, Giver, eu acho que todo jogador está sujeito a isso. Infelizmente ou felizmente. A sensação que eu tenho é que se o Zico jogasse hoje, ele também seria xingado se o Flamengo vivesse um momento como esse. eu acho que quando não há agressão, não tem questão física, principalmente, a gente viu que o Léo Pereira foi o único que abaixou o vidro para falar com os torcedores. Pode ser válido, mas quem vê pensa que o Flamengo não ganha nada há 10 anos, né? Quem vê, parece que o Flamengo é terra arrasada. Eu acho que tudo nas devidas proporções, o protesto ele é legítimo. Agora, eu sinceramente eu acho que a torcida ela é muito cobrada pelos próprios torcedores, principalmente nas redes sociais, quando o momento é ruim para aparecer, para ir ao CT, à porta do CT para tentar conversar com o jogador. Mas, às vésperas de um clássico, eu acho que tudo isso fica ainda mais, os torcedores ficam mais efusivos em relação a isso. Mas assim, o Gabigol nem, a gente não sabe nem se ele ouviu, porque está tudo fechado. Provavelmente não, porque a blindagem veda um pouco também. E estava ouvindo lá a música dele, né? Provavelmente. O trap. Do pescoço. João Lídio, então. Cara, a gente já discutiu aqui, depois do Zico, para muita gente, o maior ídolo da história do Flamengo, o maior artilheiro lá em decisões. E tarará. Eu acho que o protesto é vale. Eu queria saber a sua opinião em relação a esse excesso ou esse tanto de palavrões e ofensas até da mãe do cara. Se você também acha que faz parte ou que isso aqui é um pouco demais, sendo a figura do Gabriel, principalmente. Pô, GV, eu já acho a pavoro em jogador uma coisa muito errada. Eu sou contra esse tipo de protesto, começo por aí. Acho que o protesto tem que ser na arquibancada, vaiando, deixando de ir, faixa ao contrário, não apoio, deixar de ser sócio do clube. Tudo isso, eu acho que vale. É o que o torcedor pode fazer de uma maneira tranquila, sem criar um clima hostil para os caras que foram treinar. Eu acho que você foi jogador, GV, você pode falar melhor do que eu. como é que está o clima no Vechari agora? Está muito pior do que se fosse uma manhã em que eles chegassem tranquilos para trabalhar. Isso aqui nunca fez ninguém jogar bola. É isso que eu quero dizer. A gente chega aqui na Band, não adianta ter um cordão de pessoas protestando contra o Flávio, contra você, contra mim. Vamos lá, trabalha direito, fala direito lá. Vai ser pior. A gente vai chegar aqui pressionado, preocupado com a questão da violência, que acaba acontecendo. não houve violência hoje, é um fato, mas assim, fica um clima ruim e acho essa cobrança em cima direta do Gabigol errada. Você acha sinceramente, a gente conhece a personalidade do Gabigol aqui, você de casa, meu senhor, minha senhora, vocês conhecem a personalidade do Gabigol. Você acha que quando o cara chama ele de filho da Pi, não sei que lado vai tomar no Pi seus omissos do Pi? Você não acha que ele vai ficar chateado? É óbvio que ele vai ficar chateado, vai ficar magoado, triste, assim, eu não vejo como isso pode motivar o Gabigol especificamente. Isso não é produtivo em nada, isso não dá crescimento em nada. E outra coisa, a gente vinha falando inclusive aqui, que o Gabigol faz um bom início de temporada no Flamengo. Talvez um dos melhores inícios dele, tirando 19, que é uma fora da curva, ele vem muito bem desde que botou a 10 nas costas. A gente falou isso aqui. É verdade, ele foi um dos principais jogadores do Flamengo no Mundial de Clube. Não foi bem nos últimos dois jogos? Realmente, não foi bem. Porque ele botou o sarrafo aqui. Então você espera sempre muito do Gabigol. Agora, ele ser o centro desse tipo de cobrança, aí o cara se estressa, vai embora? O mesmo cara que está mandando isso daqui, vai ficar, pô, o Gabigol foi embora, boa saudade, boa vacilo. Tem uma situação que no jogo contra o Del Valle, na final, agora nesse segundo jogo da Recopa, antes do gol do Arrascaeta, já no finalzinho, a torcida começa a chamar o time de time sem vergonha. Isso. E aí logo depois sai o gol e aí vai para a prorrogação, enfim. Na saída, depois quando acaba o jogo nos pênaltis, o Gabigol fala com a reportagem. E eu estava lá e ele falou para mim. Ele falou, é engraçado porque a torcida já estava xingando a gente, chamando de time sem vergonha, antes de acabar o jogo. Não sei se isso fez com que os torcedores tivessem um pouco mais de raiva dele para agredi-lo verbalmente dessa maneira. que falar isso. E outra coisa, e aí não estou aqui fazendo o advogado do Gabigol, não, longe disso. Mas a gente também tem que frisar isso aqui. Desde que ele assumiu a abraçadeira, é ele que bota a cara. Exato. Ele é um dos poucos jogadores do Flamengo que falam nos piores momentos. Vê essas últimas derrotas aí do Flamengo. Quem é que para para falar? Ele é um dos primeiros a parar para falar. Então acho que tem que ter muita calma quando o assunto é esse. Ele falou agora, Flávio. Falou, Patati? Foi ele que falou. E aí diante dessa situação aí, que a torcida do Flamengo às vezes implica lá com o Neto, que o Neto dá uma cutucada na torcida do Flamengo, foi um dos motivos de o Neto cutucar essa semana do Flamengo no Donos da Bola São Paulo. Falar, será que se o Flamengo estivesse com quatro rebaixamentos aí como o Vasco, a torcida estaria nesse momento, nesse primeiro ano fazendo essa festa? Também não dá para saber, mas assim, abre margem para isso. O jogo nem tinha terminado ainda e a galera realmente estava chamando de time sem vergonha. Falando em Neto, aproveitar, bota a logo do Donos da Bola aqui para mim, por favor. Falando em Neto, aproveitar para dar parabéns. Hoje, 11 anos do Donos da Bola lá em São Paulo, esse programa que diverte tanta gente, um fenômeno de audiência conduzido pelo Netão. Troca ali a galera, hoje está Veloso, está o Souza, sempre tem um colega jornalista lá, vários atletas já passaram por lá. Netão, parabéns, irmão. Vida mais longa ainda ao Donos da Bola. Obrigado por ter capitaneado aí essa marca que hoje está no Brasil inteiro, que é Donos da Bola, tem BH, tem no Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro. Tamo juntasso. Obrigado pelo seu carinho de sempre com a gente aqui no programa, aqui na Bande Rio, pela sua generosidade com a gente desde sempre. e se a Gaiane, vovó, o senhor está me devendo aquela aposta até hoje da Copa do Brasil. Vou te cobrar aí, Netão. Bom, campo e bola. Thiago Maia fora, Davi Luiz fora. Agora eu quero ver, bigode de Nescau. O senhor fica aí, porque se eu não ia botar, porque eu tenho que... Quem são os substitutos ou qual seria o time para essa grande final da Taça Guanabara na tela da Bande? Flávio Amendo, a bola está contigo. Se eu fosse o Vitor Pereira, eu manteria a estrutura que ele vem colocando em campo. Ou seja, começaria com três zagueiros e aí, não tendo Thiago Maia pela esquerda e sem o Davi Luiz, eu entraria com Fabrício Bruno, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Eu colocaria, inclusive eu não entendi porque ele não entrou contra o Vasco, porque eu não sei porque foi o Pablo e não ele. Mas enfim, eu entraria com o Fabrício, o Rodrigo, e aí eu colocaria o Pablo por ser mais um zagueiro. Mas é complicado, porque o Thiago pelo lado esquerdo estava fazendo um grande jogo. Ele fez um ótimo primeiro tempo jogando como zagueiro ali, mas muitas vezes ele estava... Como ele tem esse cagueti de poder chegar na frente, de jogar, tem essa facilidade, ele ajudou muito o lado esquerdo do Flamengo com o Ayrton Lucas. Quando o Ayrton foi jogar como esse zagueiro pelo lado esquerdo, o time não foi tão bem. Então eu acho que seria interessante jogar, colocar ali alguém que tenha essa capacidade para trocar um passe, para poder enfiar uma bola, para poder, como a gente diz aqui, quebrar uma linha, passar dessa primeira linha do time adversário. E o jogo contra o Fluminense é um jogo muito mais difícil, né? Sem contar que ainda tem o Léo Pereira. Então se o Léo Pereira tivesse 100%, eu iria com o Fabrício, o Bruno, o Rodrigo Caio e o Léo Pereira. E aí o Léo Pereira... Que isso, jovem? Quantos zagueiros? Três zagueiros? Três zagueiros. Quantos zagueiros? Ué, mas você quer o quê? Eu não sei. Eu quero menos zagueiros. Não, mas não tem como ter menos zagueiros. E aí o Fluminense é tic-tac, é do divino. Então, é por isso que eu estou falando. Abre o Léo Pereira pela esquerda, aí bota o Fabrício ou o Rodrigo aqui pelo lado direito e um zagueiro central, pronto, fecha as três. Mas o Léo não joga ali faz tempo, né? Ah, mas ele não joga faz tempo, mas eu acho que não vai ter tanto problema de voltar a jogar assim. Logo contra o Fluminense, Cano, Arias, Ganso, Menino Alexander voando. Ué, você quer um teste melhor do que esse? Não, é um teste legal, mas meio... GV, a situação atual do Flamengo, o famoso menos é mais. O famoso menos é mais. A água já está batendo no bumbum? Não, o bumbum já está aqui. Já está aqui no pescoço. Já está no pescoço? Já está no pescoço. Se não ganhar, meu amigo. Então, eu manteria essa estrutura desse time aí. E eu acho que um grande problema que o Victor precisa corrigir é essa questão do Gabigol como centroavante, porque ele não ficou muito confortável nesse jogo contra o Vasco, não. Eu acho que foi falta de hábito, porque ele tem jogado ali. Você vê que no segundo tempo, a gente até comentou isso. Isso. Vários momentos, a gente viu o Gabi fazendo o que ele faz com o Pedro. E aí faltava a referência. Eu estou enganado. Está certo. É, eu acho que é bem por aí, GV. Eu estou muito curioso para ver como é que o Victor Pereira vai armar o Flamengo sem o Thiago Maia. Sabe por quê? Todas as mudanças que ele fez no Flamengo, sempre o Thiago Maia estava ali. mexia no Vidal, mexia no Gerson, mexia no Everton Ribeiro, testava o time sem o Pedro como aconteceu no Clássico porque estava machucado. Mas sem o Thiago Maia ainda não tinha acontecido. Eu não sei se eu faria a mesma escalação do Flávio, não. Eu acho que está na hora do Victor Pereira achar um jeito de colocar o garoto Matheus Gonçalves para jogar. E eu botaria ele para jogar esse Clássico. O moleque está fazendo a diferença, Bigode. Ô, João, o moleque entra e é um tumulto danado. É um salseiro danado que ele faz e também acho que está na frente aí da fila também o Cebolinha pelo bom clássico que ele fez contra o Vasco da Gama. Mas aí se bota os dois tira quem? Não botaria os dois não. Ou um ou outro. Mas eu iria... E saquei? Eu iria no meio de campo com o Vidal e Gerson. Como foi da última vez. Na volância. Como foi da última vez. E lá na frente eu iria apostar... Mas tem que tirar alguém. Eu quero nome. Não vem com o negócio de... O meu time seria Santos, esses três zagueiros que eu falei. Fabrício, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Mateuzinho, como ala pelo lado direito. Ayrton Lucas, como ala pelo lado esquerdo. Gerson e Vidal. 3-4-3. Lá na frente eu iria Gabigol, Cebolinha e Arrascaeta. Eu bancaria o Everton Ribeiro nesse primeiro momento. Botaria o Miteiro no banco? Colocaria. Ou de repente o Arrascaeta no segundo tempo se ele estiver com dor? É, um dos dois. O meu time seria parecido. A diferença é que ao invés de três zagueiros, esse seu terceiro zagueiro eu tiraria para jogar o Matheus Gonçalves lá. O meu meio de campo ia ter só dois jogadores de contenção, que é o Vidal e o Gerson. Lá na frente Everton Ribeiro e Arrascaeta e a dupla de ataque Gabigol e o Matheus. Bom, independentemente disso amanhã teremos campinho nesse telão. para a gente poder discutir. Agora nosso telão a gente atualizou. Você pode puxar o bonequinho. Sacanagem. Ainda não, mas a gente faz no improviso e vai ter mano a mano. Já que o mano a mano virou o sucesso do Twitter que o senhor é twitteiro, amanhã tem mano a mano aqui. E se vocês caram me avacalhando aqui no chat quando eu fizer a pergunta séria, eu não vou deixar mais vocês responderem nada e nem desempatar nada, tá? É... Bom, pagamos o Mengão. Vamos ter vivo do Fluminense. O André está falando daqui a pouco lá. O Igor Dorileu está por lá. é break. Eu falei que ia continuar falando de Fluminense. Pô Betinho, eu vou jogar sua bola e você não te erro daqui não. Toma bola. Reposição de goleiro, vai. Eu só não vou chutar porque não vai chegar. E os alunos da faixa estão todos, se eu acerto alguém ali, o Duarte me pega lá fora. É, vai dar coisa. Então olha só, eu vou para o intervalo e volto já já com as informações do Fluzão para vocês. A gente só está pegando o Wi-Fi ali da padaria que tem lá na esquina para poder entrar ao vivo na nossa câmera e trazer tudo para vocês. Beijo, até já. Fica aí, pô. Voltamos com o Donos da Bola, não confiamos os dois ali. Olha lá, olha lá. Fica de fofoca lá no intervalo. Olha lá. Olha lá, fica de fofoca. Conta agora o que vocês estavam falando. Conta aí, pô, para o povo. Conta para o público brasileiro que vocês estão fazendo aí. Se falar aqui, o Vitor Pereira cai. Cai. Olha, Darmin. Vai, vai. Bom, a coletiva do Fluminense ainda não começou. Atrasou um pouquinho. Andrezão selecionável. Vai falar daqui a pouco. A gente está lá com a nossa equipe e vai trazer a qualquer momento para vocês aí se o tempo permitir nossa conexão. Que lá é bem ruim o sinal, inclusive. O CT é bem legal do Fluminense, mas a área, o sinal é fraco. Mas a gente vai conseguir. Enquanto isso, vou pedir para botar o Marte na tela para vocês verem o tamanho da potência do cano. Olha, maiores artilheiros do século no Fluminense. Século virou no ano 2000, né? É isso aí. Então vamos lá. Quinta colocação, Tuta. Tive o prazer de jogar com ele no Flamengo. Jogar não, treinar, porque ele era o pistular e eu era o sétimo goleiro da base que subia para treinar. Tuta, 52 gols. Cano ultrapassou no final de semana, 53. Tem um exercício legal que eu quero fazer com vocês. Cano, Conca, 56. Magno Alves, 63. e Fred, 199. Já printaram? Já printaram, né? Aí, printa aí, ó. Ó o momento do print. Hashtag printa aí. Pá, pronto. Já pode botar no grupo aí do Tricolor. Pergunta que eu tenho para os senhores. João Lidlton, no Gabi a gente fez o exercício, lembra? Ele só não chegava no Zico, pelas nossas contas que era muito mais. O Cano tem 53. Para bater o Conca precisa de 3 gols, para bater o Magno Alves de 10 gols. Você acha que no final dessa temporada de 2023, qual vai ser a posição dele? O Cano, antes do meio do ano, junho, ele já vai passar o Magno Alves. Se bobear, quando acabar o Carioca, ele já passou o Magno Alves. Falta um 10 para ele bater o Magno Alves. Vai acontecer, naturalmente. Agora, o Fred é inalcançável, não tem como. Ele precisa de cento e poucos. É, inclusive no coração dos tricolores, não tem como. Encostar ali no Fred, o máximo que eu acho que o Cano pode chegar, porque ele já tem 34. Ele fez quantas coisas ano passado? 44. Cara, dá para chegar fazendo a força? 100. Se ele fizer 44, não esse ano, tá? Ele chega perto do 100, não chega no 119. 100 é muita coisa, mas ele vai, certamente, ser o segundo maior artilheiro no século. Eu lamento muito que o Cano já esteja mais velho, cara. Pô, que pena que esse cara não chegou logo no Brasil, no Rio de Janeiro, até mesmo para quando veio para o Vasco, com, sei lá, 26. Já teria um monte. Pô, ia ter muito bom. Agora, eu tenho uma pergunta para o senhor, Flávio Amêndola, que é emitido a analisador tático e técnico. O Lelê chegando, não pode dar uma dividida nesses gols? Não. Uma pergunta prática, de verdade. Não acredito, não acredito. Até porque ninguém vai, o Lelê não vai jogar na vaga do Cano. Não, mas essa é a pergunta, do lado. Porque hoje o Cano é a referência, eu domino, eu dou no Cano. Taticamente, né? Taticamente. Mas você acha que o Lelê, quando chegar, se ele tiver a oportunidade de tocar para o Cano, ele não vai tocar não? Se o Lelê sai cara a cara com o goleiro, o Cano está do lado, o início dele, ele não vai tocar para o Cano? Aí só a Cigana Sarajane mesmo para ajudar a gente. Eu acho que se ele não tocar, meu amigo, e se ele perde o gol, aí ele é malandro. Você sabia que o Cano e o Lelê juntos têm 21 gols? Sim. O João fez a apuração para a gente. Flamengo ainda não tem 21 gols no campeonato, Vasco não tem 21 gols no campeonato, Botafogo não tem 21 gols no campeonato e nem Fluminense tem 21 gols no campeonato. E o Lelê, do Volta Redonda, e o Cano juntos tem. Só o Volta Redonda tem mais gols. Tem 24 gols. E o Lelê tem 12 gols no campeonato e o Cano tem 9. O maior atilheiro do campeonato acho que tem 20, né? É, eu não sei. Durante o jogo eu fiz uma pesquisa rápida, 2015 foi a última vez que um jogador no campeonato carioca tinha feito 12 gols. Quem fez? Que tinha sido o Hernani Brocador. Ou 2013, enfim. No formato antigo do Carioca, com mais jogos, alguém fez 19 ou 20. Pode ter sido o Edilson. Edilson Carpetinha, né? Eu acho que foi. Vou pedir para o André conferir lá. 2001 também. Para a gente, mas foi no outro formato. Que tinha a Guanabara inteira, a Taça Rio inteira, Semi e final. Eram mais jogos. Exato. Mas agora já é uma coisa impressionante, né? E o Cano, ele começou a fazer muitos gols desde aquele jogo lá que você falou que ele estava afiado. Eu olhei o facão dele de perto. É mesmo? É. Estava afiado? Estava afiado. Mas no outro jogo, eu fui fazer outro jogo. Olha lá o Cano. Pedi para o cara filmar. Sim. Sair da caixinha. Aí a bola parou, o Cano fez assim, com o calcanhar para fora. Se eu estou com uma bumbum no pé, aí eu falei, tu quebra o apresentador. Aí no jogo, ele faz um gol do meio do campo. É. Tá bom. Não tem jeito, não tem jeito. Esse aí, ele vai, ele vai, não vai chegar no Fred, porque, por conta da idade. Por conta da idade, ele não vai chegar no Fred. Mas o Magno Alves, ele passa até o meio do ano. Pô, foi pelo Fluminense. Ah, foi sério um cruzamento assim, aí eu não alcancei, dei só um toquinho assim, e a bola caiu atrás de mim. Aí ele estava em pé atrás de mim com 40 anos já, só fez assim, brigadinho, pra dentro. Inclusive, eu estava vendo ali uns maiores momentos agora, Vitória e Fortaleza. É, assustador o que eu vi ali também. Ai, ai. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos tentar, eu e o Flávio vimos de perto, e eu tenho certeza que quem viu nossa excelente transmissão, na excelente narração do Rob Porto, que está voando lá em Brasília. Cara, ele não deixava o Bangu respirar. Eu tenho certeza que amanhã a dinâmica é essa, porque o Flamengo não está naquele momento, e o Diniz vai falar, vamos manter o que a gente sabe fazer, sempre precavidos. Como é que faz, João? É o tal do amasso, né? Mas como é que faz pra sair disso aí? Esse Flamengo que ainda não está ajustadinho, como o Flávio trouxe, que vai mudar agora, pode botar o Leal Pereira mais aberto, na esquerda. É, eu acho que o Fluminense vai ter um ímpeto parecido com o que teve com o Bangu, no entanto, ele vai encontrar do outro lado jogadores mais qualificados que o do Bangu. Então, é um jogo que promete demais, muita coisa, principalmente por esse meio de campo do Fluminense, que é encantador. André, Martinelli, o Ganso, o Keno está começando a entrar no estilo de Ligie jogar, ele no início ainda não tinha, é, não é entendido, mas ainda não tinha acontecido no Fluminense, como a gente espera. E o Arias está fazendo, desde o ano passado, excelentes exibições com a camisa tricolor. É um jogo que promete demais, promete muitos gols, você estava falando aí de ódio da Betano, cara, eu acho muito possível que o Keno balance as redes, sim. Eu vou botar gol do Keno e gol do Gabi. É, eu acho muito possível que isso aconteça, casado, inclusive, essa aposta que aí vai... Vou faturar amanhã. É, e o Keno, eu estava até fazendo uma reflexão, se a gente estava colocando ali em número de gols, beleza, não dá para alcançar o Fred. Também acho que em idolatria, não dá para alcançar o Fred, o Fred é o 0-1. Mas dependendo do que o Keno venha conquistar com a camisa tricolor, ele pode entrar ali no hall de um top 3, top 5 ídolos do clube. A Maka ainda não fez uma propaganda com ele, ou Tubos e Conexões Tigre, ou essas coisas de Keno. Esse Keno é de verdade, esse Keno não quebra, já estou dando dica aqui para vocês. O que eu ia falar mesmo? Eu ia falar uma coisa interessante. Ah, Flávio Amêndola. Bota uma música de suspense aí, Pedrinho. Qualquer um. O que você fez? Flávio Amêndola, você gosta de Felipe Hatch? Sim. Pô, claro. O que é brabo. Você gosta de trap? Trap, gosto. Você gosta do estilo dele? Sim. Gosta da música dele? Sim. Parei por aí. Não só dele. Vai, para aí. Xamã também, Xamã, talvez vá. Oroche. Mas o Oroche já não vai estar lá. Pose do rodo. Ah, PZ esquece. Você gosta de Felipe Hatch? Gosto. Ouvindo do Felipe Hatch. Gote no cabelo americano. Gosto, gosto. É. Sexta-feira, a apresentação do Marcelo, 12, no Maracanã, só restam 15 mil ingressos. Então, se você quer tomar um Tio Gueri, das boas-vindas ao Marcelo, escutar o Felipe Hatch. Ok. É. Talvez tenha ferrugem. É. Pô, aí vai ficar maneiro mesmo. Estou te falando, cara. Pô, eu vou, hein. Sexta-feira? Vamos, vamos. Pô, um amigo me chamou para ir, os amigos tricolores. Mas não sei como vai ser, se vai trabalhar ou não. Mas é noite, pô. Ué, mas é... Mas a gente vai ter que cobrir, né? Ah, é. Não sei como vai ser isso. Quem vai fazer essa missão aí? Vou ver se tem um camarote zanato com a palhaça. Mas se não for eu, eu gostaria de estar presente. Vamos lá, para ver o Marcelo. Eu vou amarradão também. Escutar um trepe, tomar um Tio Gueri. Bora. Eu gosto da ideia. Eu não vou falar para a gente não sair do ar. Mas vocês estão entendendo o que eles estão rindo, né? Ué, não estou entendendo agora. Eu gosto de Ferrugem, gosto de Hatch. Eu também. E gosto do Marcelo. Por que vocês estão dando risinho de canto de boca? Eu não. Por causa do negócio do... Não, porque eu gosto do Felipe Hatch. Eu gosto do Ferrugem. Aquele negócio? I wanna love it every day and every night We'll be together. Não, mas ele não vai estar lá, não. O Bob? É, o Bob. Não, só a música dele. É, não, não vai estar lá. É, rapaz. Ó, vamos parar? Vamos comportar? Próximo assunto. Aí, eu tenho que pagar um merchanol. Primeiro dia, hoje, vocês estão aí me fazendo rir. Mas eu vou para ver o Marcelo. Então, eu vou fazer outra pergunta. E volto já já. Vamos falar de Vascão? Olha que legal essas imagens de bastidores que a gente conseguiu aí da Vasco TV. Barbieri. Aí, o Léo Jardim. Passando, galera, depois da vitória no Clássico. Acho que é o Peck ali, né? Ih, rapaz, o Figueiredo. Ih, rapaz, que isso? Os menores estão iguais ao CSS que eles viram com CSS. Pedro Raul. Se o Thiago estivesse aqui agora, ia até a sua fria. É, rapaz. É, o baralho, baralho, baralho. É, depois do jogo, pode. Esquecemos do P. Eu acho que o André, que está falando desse vídeo, que ele botou no editor, não fez P. É, vamos embora, vamos embora. Faz o P aí. Faz o P. Faz o P, não. Um, dois, três e já. P. É, tipo, ninguém... Isso aí. Tirei as crianças da sala. Bom, vamos embora. Isso aqui já foi. Vamos ver a pré-eleição agora do Léo no vestiário também. Muito legal. Vamos lá. Durante a semana, foi falado que é um jogo diferente e importante. E eu acredito também que é um jogo diferente e importante. Eu acredito que um jogo como esse tem que ter vontade, determinação, trabalhando taticamente muito bem. Tem que ter técnica. Mas uma coisa que complementa tudo isso é coragem. Jogo como esse é coragem. Coragem para competir. Coragem quando taca a bola de querer o jogo. E quando está na cara do gol, bota a bola para dentro. Coragem para ganhar. Coragem para ganhar. A vitória de hoje não é só hoje, não. Foi quando a gente começou lá na segunda-feira. Foi quando a gente começou na terça-feira. Mentalidade. Quando eu falei lá no começo, mentalidade. Ganho hoje, tem que ganhar o próximo. É assim que forma o grupo vencedor. Aí, como é que faz para não jogar? É. O cara vem com essas palavras, não os baralhos anteriores. O baralho é vivo lá no vestiário. O baralho no vestiário é vivo. Mas o que o Léo tem se mostrado, um líder dentro de campo e fora de campo, é brincadeira. Demais. E ele é jovem, mas já tomou a liberdade de assumir para ele liderança hoje, Evê. Você não pede para ter, você conquista naturalmente. E é o caso do Léo. O Léo usa essa abraçadeira de uma maneira bem justa. Tinha que ser ele mesmo o capitão. E ele está fazendo por onde? Tecnicamente dentro de campo. E virou referência, inclusive, para jogadores mais velhos do que ele. Essas palavras aí, cara... Os caras falam isso na minha pelada lá do vôlei em Copacabana, amigo, eu vou comer areia. Mas por que você não falou isso para o macaxeiro, então, para ele não perder aquele tanto de gol na Copa Sesta, aquela vergonha lá? Porque ele chegou depois da prevenção, chegou um pouco atrasado. Aí, tem uma palavra que o Léo diz que eu acho que ela foi fundamental para o Vasco. Não é aquela upina, né? Não, não, não foi o baralho, não. Que é bem agradável de jogar baralho também. Também. Mas, coragem. Coragem. A gente viu que o time do Vasco teve coragem com a bola no pé. Muitos momentos lá atrás, quando estava sendo pressionado, saiu jogando com toques curtos, conseguiu sair da pressão do Flamengo. Então, eu acho que, para você, ainda mais num processo de reconstrução como o Vasco vem passando, é preciso ter muita coragem. Não só dos seus jogadores, principalmente do seu treinador. Algo que o Barbieri vem tendo e os jogadores do Vasco dentro de campo também. Muito bem. Rapaz do céu. Ô, Clebão, você tem Twitter, Clebão? Tem não. Tem não, né? Você já fechou o seu Twitter? Eu já tranquei? É. Não. Não, tranca não. Eu já tranquei, irmão? Estou aqui fazendo um bloco. Dois gramas sérios para a família brasileira. Calma aí. Aí, cara, você fala se eu já tranquei, ô, Duarte? Ô, Duarte. Precisa usar tanta palavra, tanto gosto. Ô, Clebão, você já fechou se eu já tranquei? Trancar é aquele... Ué, mas fechar não é trancar? Bloquear. Cara, fechar é uma coisa. Fechei a porta, ó. Pá, tranquei. Tchá. Pronto, entendeu? Não. Você tranca... A tranca vai além da fechadura. Mas aí, cara. Está se complicando mais do que a gente. Tá, vamos lá. Você já trancou o seu... Não. Fechou. Está liberado. Está liberado. Julio, você já trancou o seu Twitter? Não, eu não tive essa. Fechou? Está bem, não. Ele está lá aberto. Deixou ele entreaberto? Não, está aberto. Está aberto. De lá. Está aberto. Eu não uso muito o Twitter. Tá. O John Texto fechou o Twitter, rapaz. O cara que é superativo, olha lá a conta dele. Não, mas aí ele não fechou. E nem trancou. Ele desativou o Twitter. Excluiu seria isso? Eu não sei... Não, eu não sei se ele excluiu porque talvez ele possa voltar ainda. Não sei como é que funciona isso no Twitter. Manteve o arroba John Texto... É, mas já não encontra. Não manteve, não. Não encontra. Essa conta não existe. Se alguém vier agora e botar o John Texto, pega. Ah, é? Pode botar agora, então, se eu botar foguete. É. E depois vende pra ele. Quer de volta? Vende bem, tá? Sacanagem, sacanagem. E aí, ó? Que recado é esse? É, é aquela história, né? Quando tá tudo bem, aí gosta de mandar mensagens. Arquinho cheio de malaquias. É, o malaquês pro alto. Bandeirão. Bandeirão. Mas quando as coisas... E assim, eu não sei se ele já conhecia o futebol brasileiro. Mas o Brasil é isso aí, meu amigo. E o Twitter, como a gente diz aqui, é um hospício, né? Então, se ele for olhar com muita atenção pro Twitter, ele vai ficar doido. Então, John Texto, foi mal nessa, né, John Texto? Deixa lá, digitar o aplicativo no telefone. Deixa eu falar uma coisa aqui, senhores, antes de jogar pro João. A gente faz com o maior carinho pra vocês as redes sociais, o nosso Instagram. Discordar faz parte. Agora, se xingar, ofender, porque as pessoas têm opinião diferente da de quem tá em casa e quem tá em casa tem do vizinho, se xingar, a gente já falou com o nosso pessoal da rede social, bloque. Aí não vai poder mais ver o conteúdo do Dona Zavala. Você pode chamar de bigode de nescau, mão de alface, frangueiro, barba de Papai Noel, pitara com nuguete, aquele negócio preto que passa no sapato. O que você quiser e discordar na bola, desmereceu, ofendeu, veio com essa palhaçada, tem uma galera que desocupada gosta, os machões da internet, vai tomar bloco no Instagram do Dona Zavala, da Bandirinha, no YouTube e vai ficar sem assistir. Aí pode assistir outra coisa. Culinária, que também é legal. O canal off, tem surf, tem um negócio legal pra ti também. Voltando agora aqui, não precisava falar isso que ontem, tua opinião firme ali. Foi, foi. A discordância foi maneira. Mas aí quando começa, ah, comentarista ali, pelada, meu irmão. Fê, o cara tá aqui, jornalista, formado, trabalha pra caramba, bom pra caramba, tá voando, com a explora vaga dele no suor aqui. Aí vai ficar um monte de... Mas é bom. Se a Ruela ofender, não vai. Não vai quando ela tá me incomodando. É, às vezes é mandado também, né? Tem a galera que faz fake e manda fazer isso, né? Pois é. Antigamente tinha aqui no... Agora acabou, agora é só nosso bonde. É, cego a ele, vovó. Ó, tá aqui, ó. Qualquer hora dessa eu passo um desabafo aqui. Igual o de Antetica. João, e aí? Ah, eu acho besteira também. Paga recibo, legal, né? Tá passando um recibo pro torcedor do Botafogo, que tem direito, como você falou, GV, de ir na bola, ir lá no Twitter, reclamar, fazer algum tipo de comentário, até cobrança. Cobrança tranquila, como teve recentemente um torcedor que falou, mas e aí, John Tex, não vai trazer ninguém, cara? Tiquinho pra um jogo suspenso, o Patrick de Paula machucado, você não vai trazer ninguém? E o cara já vai no Google Tradutor. Se dá o trabalho de cobrar inglês, John Tex. A gente tá se adaptando a sua língua pra cobrar. Oh, my God. Então, pô, desativar o Twitter é a bola fora demais. Ele tem que entender que... Eu acho que ele tá começando a entender, vendo o jogo do Sergipe, por exemplo, que aqui o futebol brasileiro é diferente, não tem jeito, tem gente que passa do ponto e a gente recrimina quando isso acontece. Agora, não é Championship Manager. Ele não tá jogando videogame com o Botafogo. O Botafogo é uma instituição séria, cujos seus torcedores fazem cobranças e quando elas forem na bola, tranquilo, sem violência, ele vai ter que ouvir, não trancar o Twitter. Igual a Flávia da Médula. Não, ele não trancou o Twitter. Desativou o Twitter. Quem trancou foi o Amédula. Eu não tranquei, o meu está aberto. Está aberto lá no Twitter, meu Instagram, está todo aberto. Vai lá, pode ir, arroba Flávia Médula, segue lá. É, tá aberto. Tranquilo. Bom... Olha aqui, postagem do Neymar, notícia triste para os Neymarzettes como eu, super fãs do Neymar. É, olha lá. Ele, ontem foi diagnos... Diagnosticado, não. Ele tinha uma lesão no tornozelo e foi detectado ontem que precisa de cirurgia, quatro meses para a recuperação. Ou seja, amanhã tem PSG e Bayern, o jogo de volta da Champions, Neymar está fora. Então, se o PSG conseguir, enfim, conquistar tão sonhada a Champions League, o Neymar não vai estar na reta final, fez parte da primeira fase. Amédula, eu não sei se eu levo lá em Papai para tomar uma baforada de charuto, se eu levo na Cigana Sarajani para tomar um banho de pipoca. Eu não sei mais, coitado, porque é um tipo de lesão que não tem o que fazer. É complicado. E a imagem da lesão é bem forte, né? Quando ele cai, a gente vê no replay que o cara vai em cima do tornozelo dele, aí a gente está revendo a imagem aí contra o Lille. Contra o Lille? Contra o Lille. O Léo Jardim? Exato. Esse mesmo Lille. E, assim, é muito chato porque o Neymar, ele não consegue ter uma sequência lá na Europa, né? Quando ele começa a ter um pouco mais de tempo de jogo, ele sofre uma lesão. Eu estava vendo uma informação, se eu não me engano, ele perdeu dois anos na Europa por conta de lesão. E sempre pancada, né? E sempre pancada. Então, assim, é um cara que sofre muito com esse tipo de jogo. Ele tem a característica dele de muitas vezes segurar um pouco mais a bola, de sofrer muitas faltas, mas algumas são até, de uma certa forma, desleais. Essa aí eu não acho nem que o cara foi na maldade, não. Mas acaba que, de uma forma um pouco mais grosseira, você acaba contundindo um cara que é diferente. Então, a gente deseja que uma recuperação rápida do Neymar, que ele possa voltar ainda mais forte, como ele mesmo disse. Mas é chato. É chato porque ele estava vivendo um ano bom com o PSG, antes da Copa ainda melhor, depois da Copa não tão bem assim, mas ainda assim fazia muita diferença. Ô, João, aquele orelha seca daquele de Ogarri, que jogou na seleção francesa, falou, ainda bem para o PSG que aconteceu isso com o Neymar. Agora o treinador pode tirar ele sem precisar bater de frente. Que crueldade para um cara que foi jogador. É isso que eu ia falar. Lamentável. Que babaquice. Desculpa o meu francês. É lamentável, GV, porque um ex-atleta profissional sabe o quanto é sofrido você ficar de fora da sua ferramenta de trabalho, que uma lesão é a ferramenta de trabalho do Neymar, as pernas dele. Enfim. E o Diogarri, que é o jogador, não é de esquina, jogador de seleção da França, dá uma declaração dessa. Lamentável, de verdade. É muito ódio, cara. É isso que eu não entendo. Isso aí é disseminar ódio. Porque assim, pô, a gente trabalha com comunicação. Se a gente perder a voz, deu livre guardia, tu não vai falar assim, foi bom para a banda, estava na hora de trocar o João, o GV. É que é isso, cara. Tá entendendo? Falta até mesmo de corporativismo ali. O cara foi jogador de futebol. Ele entende a dor do Neymar nesse caso. E no momento em que o Neymar vinha sendo especulado pela imprensa europeia como possível reforço do Chelsea. Talvez isso possa fazê-lo repensar e falar, beleza, quando eu estiver bom agora, o Chelsea, estou indo. Pode ser. Pode dar uma mudada de rumo aí. Sabe, porque uma coisa é o cara, Flávio, mesmo que seja muscular, ah, estou com uma dor, aí dá para o exame detectar. Mas, agora, irmão, ligamento, fez o exame, acabou, o moleque vai ter que operar o ligamento. Caraca, sabe? Que isso, cara? É complicado. Eu queria muito que ele voltasse para o Brasil. Eu quero ver o Neymar jogando aqui no Brasil. Onde? Naquele? Ah, aí ele que vai decidir, né? Mas ele ainda tem lenha para queimar lá na Europa, não tem não? Ah, tem. Com certeza tem. E se a gente for olhar por isso, ele vai ficar a carreira inteira lá na Europa. Naquele? Aquele lá? Aquele. Que era malvado? É, então, também, né? Imagina o aero... Não, esquece. Aero Mar. Aero Neymar. Aí é para tudo, aí para tudo. Rapaz, a pessoa, se ele fala, não quero mais saber de Europa, quero ir para o Brasil. A coletiva do Fluminense não começou ainda, por isso a gente não mostrou. Amanhã a gente traz os principais trechos do André. Beleza? Um beijo, boa tarde, até amanhã. Amanhã tem final da Guarabara, hein? Cega eles tudo, vovó. Amanhã é 20 pontos da audiência. Vamos quebrar a maquininha do bota amanhã. Cega ele, vovó. Beijo, galera. Obrigado pela audiência. Tchau. Bota, deixa eu poeta, sim. Tchau.